Chama o doutor pro menino ali E velório pra esse aqui Vai de cavalinho, otário Eita, cuzão Avisa o rapaz que com o Bob Lee Swagger não dá pra trocar Bora, bora pular ali Bora Hora do show, porra Porra, o que você quer, mostrou? Tu não vai dar, pai, não vai dar, se porra Sai de casa e come pra caralho, porra Eita, cuzão, estilo Kinder Ovo Ai, seu lindo, fofo, te amo, sabia? Eita, cuzão, os manos está pola. Surprise, motherfucker. Ai, para, seu lindo, que judiação. Confesso que fiquei com muita peninha. Fat one, passou, boa, zero, meia. Tô bom que eu é pouco pra nós. Brutal, selvagem. Seu nome é Bobby Lee Swag. Trouxa à vista. Ele não perdoa, ele quer sangue. Sereno e calmo até nos momentos perigosos. Seu nome é Bobby Lee Swag. A frase do dia é, em rio que tem, piranha, jacaré, nada de costas. Eita, cuzão. Beijocas. A frase do dia é, em rio que tem, piranha, jacaré, nada de costas. A frase do dia é, em rio que tem, piranha, jacaré, nada de costas. A frase do dia é, em rio que tem, piranha, jacaré, nada de costas. A frase do dia é, em rio que tem, piranha, jacaré, nada de costas.